Nós estamos, nesse momento, colhendo o que plantamos enquanto nação invigilante, que não gosta de política e, portanto, ao renunciar ao gosto pela política, é obrigada a ser governada por quem gosta. E quem gosta de política nem sempre tem um compromisso ético efetivo, e esse despertar doloroso resulta nisso. Ou esse despertar se dá de forma turbulenta, como estamos vendo, e há, pela lei de sintonia, uma força que empodera esse espírito bélico, essa intolerância, essa animosidade que ocorre em grupos familiares, em ambientes de trabalho, entre pessoas que se amam, se gostam, se respeitam, em que agora nós temos um rastilho de pólvora e qualquer faísca parece incendiar uma discussão acalorada ou o desejo de não falar mais sobre esse assunto. Parece ser um momento traumático, parece ser um momento diferente da nossa história. Qual é a sua percepção, e me perdoe se me alonguei tentando descrever do que se trata, é algo complexo, desse momento? O Brasil adquiriu o hábito de deixar-se governar por pessoas cuja habilidade era o autoenriquecimento, em detrimento das necessidades coletivas das massas. E, naturalmente, espíritos de baixo teor reencarnaram-se também e envolveram-se na política. Nessa tradição de pessoas generosas, que a política seria um meio ruim para pessoas sem princípios, quando esquecem do que escreveu Aristóteles na política, que é o melhor meio de dignificar um povo, a verdadeira política não é essa politicagem que vemos aí. É uma ciência de valores, de anciãos, de pessoas nobres, qualificadas, sem o mínimo interesse de remuneração pecuniária, com o grande interesse de bem servir, doando à pátria os seus valores mais elevados. Nós, aqui, ouvidamos, no Nordeste, mediante o coronelismo, e outras partes do Brasil, por causa das suas próprias características, até nos engolfarmos nas promessas vãs e tradicionais da mentira. Procurando um enriquecimento que, em realidade, não era legítimo, era fruto da vileza moral daqueles que se comprometiam com as atividades nacionais. E, a tal ponto, nos deixamos intoxicar, hipnotizar, por indivíduos muito hábeis que, repetimos, a tentativa de manter um povo jovial, um povo sonhador, um povo que sabe dar piada da tragédia, para que chegássemos ao ponto máximo do caos. Jung começa sempre a dizer que, para poder atingir a plenitude, é necessário passar pelo lado mais profundo do sofrimento. É o que está acontecendo ao Brasil. Mas, felizmente, enquanto espíritos inferiores se reencarnaram para interromper a missão do Brasil como pátria do Evangelho e coração do mundo, espíritos nobres, como José Bonifácio de Andrade Silva, Rui Barbosa, e outros idealistas e ideólogos da política do passado, também estão reencarnados no idealismo, vinculados a determinadas crenças religiosas que os tornam homens mais vígeis, mais sólidos, não vendáveis, com necessidades aprendidas fora do nosso país, em países mais sérios e mais rígidos, para poder fazer a grande mudança que também se vai operar em nossa pátria. Neste momento, nós estamos vivendo o caos espiritual, também no movimento político, partidário ou não partidário. Mas, como nós, durante muito tempo, fomos levianos, agora a nossa responsabilidade está surgindo nessa maneira de expressar a cólera e os nossos sentimentos vis, porque somos conscientemente responsáveis pelo que está sucedendo e não queremos assumir a responsabilidade. Mas poderemos agora aguardar, pelo menos, o respeito às leis que não tem sido devidamente aceito, esse respeito, porque não temos o hábito de respeitar as leis, a partir de algumas autoridades de ontem, de hoje, possivelmente de amanhã, incluindo a casa máxima do país, a Suprema Corte, para que deixemos dos nossos interesses políticos partidários no plano secundário e a letra da lei esteja acima de qualquer indivíduo. Ninguém é irretocável a ponto de desafiar a lei. Então, os espíritos nobres estão confiantes que o país sairá do caos com grandes arranhões, mas ele realizará a sua missão de pátria do Evangelho e de coração do mundo. Obrigado.